O Novembro Azul é uma campanha destinada aos homens, né, pra gente combater e evitar o câncer de próstata. Então, o que é muito importante é fazer o exame, né, ir no médico, por isso nós estamos aqui hoje, tá? Agora eu vou passar pro doutor Vinícius, que ele vai falar com vocês um pouquinho, por que a importância, como fazer, tudo certinho. Doutor, fala pra gente qual que é a importância desse cuidado preventivo. Eu sou o doutor Vinícius, do PSF1, fui convidado pela Reila, que é a coordenadora dos PSF, pra estar falando de um assunto muito importante, que é o câncer de próstata. É o segundo câncer mais comum na população masculina, certo? Só pede para o câncer de pele. Então, nós viemos aqui convocar toda a população de homens acima de 65 anos, aqueles que têm algum parente de primeiro grau com 45 ou 40 anos também pra estar indo fazer. E recebi a notícia da Reila aqui agora, que eles trabalharam muito e vão disponibilizar kits de exames pra todos os pacientes homens acima de 40 anos. Então, de fundamental importância esse exame, é um câncer muito frequente e quando diagnosticado precocemente, tem 90% de cura. Então, nós estamos trabalhando em cima disso. Lembrando que não precisa se envergonhar, se sentir constrangido. Às vezes, a princípio, pode ser apenas o PSA, né? Que é como a gente coleta o exame de sangue. É, nós vamos trabalhar em cima do PSA, que é o antígeno prostático específico. Ele altera quando tem algum nódulo, um tumor, alguma massa no parêntema prostático. E depois a gente pode partir para o exame de imagem, um ultrassom transabdominal, um ultrassom transretal. E vamos deixar assim, porque a população fica um pouco intimidada com essa questão de toque, né? Então, nós vamos trabalhar por etapas, começar com o PSA, que é o hormônio, começar com o exame de imagem, caso necessário. E por último, fazer um toque. E se a gente fizer o rastreio, a prefeitura aqui tem porta aberta com os especialistas em Rondonópolis, que nos ajudam muito, dão muito apoio pra nós lá. Só vou aproveitar pra convidá-los, homens, né? Pra nossa ação que nós vamos ter. Novembro azul agora, no PSF 1, sendo das 5 da tarde às 9 da noite. Então, homens, né? Acima de 45 anos, nós vamos estar dedicando a vocês na quarta-feira no PSF 1. 23, quarta-feira agora, das 5 às 9 da noite. E o PSF da Mangueira vai estar acontecendo também, acho que a partir do dia 27 também, na Mangueira, nós vamos estar divulgando certinho.